História da Redenção capítulo 43 Martírio de Paulo e Pedro Os apóstolos Paulo e Pedro estiveram por muitos anos muito distanciados em seu trabalho, sendo que o trabalho de Paulo era levar o Evangelho aos gentios, enquanto Pedro trabalhava especialmente pelos judeus. Contudo, na providência de Deus, ambos deviam testemunhar de Cristo na metrópole do mundo e sobre seu solo, ambos deviam derramar o sangue como semente de uma vasta colheita de santos e mártires. Cerca do tempo do segundo aprisionamento de Paulo, também Pedro foi preso e encerrado na prisão. Tinha se tornado especialmente odioso às autoridades pelo seu zelo e sucesso em expor os enganos e desfazer a trama de Simão Mago, o encantador, que o seguira a Roma a fim de opor-se e impedir a obra do Evangelho. Nero, que era crente em magias, patrocinava Simão. Ficou assim grandemente exasperado contra o apóstolo e, dessa maneira, prontamente ordenou sua prisão. A maldade do imperador contra Paulo foi fortalecida pelo fato de que membros da Casa Imperial e também outras pessoas de distinção haviam sido convertidas ao cristianismo durante sua primeira prisão. Por esta razão, fez a segunda prisão mais severa do que a primeira, permitindo-lhe pouca oportunidade para pregar o Evangelho, e determinou tirar sua vida tão logo um pretexto plausível pudesse ser achado para assim fazer. A mente de Nero ficou tão impressionada com a força das palavras do apóstolo em seu último julgamento que protelou a decisão do caso, nem o absolvendo, nem o condenando. Todavia, a sentença foi apenas protelada. Não muito tempo depois, foi pronunciada a decisão que condenava Paulo à morte de mártir. Sendo cidadão romano, não podia ser torturado, sendo, portanto, sentenciado a ser decapitado. A maldade do imperador contra Paulo foi fortalecida pelo fato de que membros da Casa Imperial e também outras pessoas de distinção haviam sido convertidas ao cristianismo durante sua primeira prisão. Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Na perspectiva desta terrível morte, o apóstolo lembrou seu grande pecado em haver negado a Jesus na hora de seu julgamento, e seu único pensamento foi que ele era indigno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo, como se pôde ver pela alta missão a ele dada para alimentar as ovelhas e cordeiros do rebanho. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou de seus algozes que fosse pregado na cruz de cabeça para baixo. O pedido foi atendido, e desta maneira morreu o grande apóstolo Pedro. O testemunho final de Paulo Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. Seus perseguidores, alarmados com a extensão de sua influência, temiam que fossem ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. A poucos espectadores se permitiu estar presentes. Mas os imperdenidos soldados que o acompanhavam ouviram suas palavras e com espanto o viram animoso e mesmo alegre à vista de semelhante morte. Seu espírito de perdão para com os assassinos e sua inabalável confiança em Cristo até o derradeiro momento mostrou ser um cheiro de vida para vida para alguns que testemunharam seu martírio. Mais de um logo aceitaram o Salvador que Paulo pregava e selaram destemidamente com o sangue a sua fé. A vida de Paulo, até o último instante, testificou da verdade de suas palavras aos coríntios. Porque Deus que disse Das trevas resplandeça a luz Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados perplexos, porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados abatidos, porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 a 10 Sua competência não estava em si mesmo mas na presença e na operação do Divino Espírito que lhe enchia a alma e levava a cativo todo entendimento à vontade de Cristo. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que proclamava dava convincente poder tanto à sua pregação como à sua conduta. Disse o profeta Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. Isaías capítulo 23, verso 3 Foi esta paz celestial expressa no semblante de Paulo que ganhou muitas almas para o Evangelho. O apóstolo estava a olhar para o grande além não com incerteza ou terror mas com jubilosa esperança e anelante expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio não viu a luzente espada do carrasco nem a verde relva que tão logo lhe havia de receber o sangue. Olha através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno. Sua linguagem foi Ó Senhor, Tu és o meu conforto e galardão quando poderei tocar-te? Quando poderei ver-te por mim mesmo sem um véu obscuro de permeio? Paulo levou através de sua vida terrena a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo e a companhia com os anjos. Nisto reside o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em prol do cristianismo. O argumento, mesmo que seja irresponsível só pode provocar oposição mas o exemplo piedoso tem um poder a que é impossível resistir completamente. Ao passo que o apóstolo perdia de vista os seus próprios sofrimentos que se aproximavam sentiam uma profunda solicitude pelos discípulos que ele estava prestes a deixar a lutar com o preconceito, o ódio e a perseguição. Ele se esforçou para fortalecer e encorajar os poucos cristãos que o acompanharam ao local da execução repetindo as inexedíveis e preciosas promessas Por pouco tempo poderão estar sob a opressão de multiformes tentações. poderão estar destituídos de conforto terrestre mas devem animar seus corações dizendo Eu sei em quem tenho crido Ele é capaz de guardar o meu depósito Os sofrimentos terão fim e a alegre manhã de paz e dia perfeito virá. O capitão da nossa salvação preparou seu servo para o último grande conflito Resgatado pelo sacrifício de Cristo lavado do pecado em seu sangue e revestido de sua justiça Paulo tem um testemunho em si mesmo de que sua alma era preciosa à vista de seu Redentor Sua vida está escondida com Deus em Cristo e ele está persuadido de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito Seu espírito se apega à promessa do Salvador Eu ressuscitarei no último dia São João capítulo 6 verso 40 Seus pensamentos e esperanças estão centralizados na segunda vinda de seu Senhor e quando a espada do carrasco desce e as sombras da morte envolvem a alma mártir seu último pensamento se eleva do mesmo modo que o primeiro quando ressuscitar para encontrar o doador da vida que o há de convidar para o gozo dos santos Quase 20 séculos se passaram desde que o idoso Paulo derramou seu sangue em testemunho da palavra de Deus e para testificar de Jesus Cristo Nenhuma mão fiel registrou às gerações vindouras as últimas cenas da vida desse santo homem A inspiração, porém, nos preservou seu testemunho ao morrer ele Com o cangô de uma trombeta sua voz tem repercutido através de todos os séculos enrijando com sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações feridos pela tristeza o eco de sua alegria triunfante Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate completei a carreira guardei a fé Já a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos quantos amam a sua vinda 2 Timóteo capítulo 4 versos 6 e 8 2 Timóteo capítulo 5 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 Obrigado.